12 e 9, Bahia Meio Dia, de volta para falar agora sobre uma barbaridade, uma coisa tristíssima, chocante, um andarilho foi morto a pedradas, minha gente, aqui em Conquista. Ele dormia quando foi atacado por um homem e uma adolescente. A gente vai ver mais detalhes desse caso cruel na reportagem de Naila Guzmão e Silvio Nolasco. Às 11 horas da noite da última sexta-feira, Enoque Dias Prates, de 71 anos, foi morto a pedradas no povoado do Capinal, em Vitória da Conquista. Ele era andarilho. O crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte. O crime aconteceu nesse posto de medicamentos que fica às margens da BA 263, no povoado do Capinal, em Vitória da Conquista. Segundo a Polícia Civil, Enoque estava dormindo nessa varanda, quando foi golpeado por diversas vezes na cabeça com uma pedra. A vítima nem teve tempo de reagir. Sofreu um afundamento no crânio e morreu na hora. Depois do crime, os suspeitos levaram uma quantia de R$ 24 e itens pessoais da vítima, como roupas e produtos de higiene pessoal. A vítima foi morta quando dormia. Não teve a mínima chance de reagir ou sequer tentar se defender de alguma forma. Ela foi golpeada ainda quando dormia com uma pedra muito pesada. Teve, inclusive, afundamento crâniano. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança mostraram os dois suspeitos de cometer o crime. Um homem de 47 anos, conhecido como Carlos Bilu, e um adolescente de 16 anos, que mantinha um relacionamento afetivo. Logo depois do crime, os suspeitos teriam ido a um bar no povoado e consumiram bebida alcoólica. Eles foram encontrados pela polícia na casa do adolescente. A gente vê que foram requintes de crueldade utilizados pelos coautores, pelos autores do crime, e com a violência tamanha, sem necessidade para subtrair pequenas montas, pouca coisa. O suspeito de 47 anos está detido no Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista, onde aguarda audiência de custódia. O Ministério Público informou que, no caso do adolescente, a internação foi decretada ainda no fim de semana. Ele deve ficar em uma unidade de internação provisória em Vitória da Conquista. O corpo do andarilho foi liberado ontem, foi sepultado em Planalto, no cemitério municipal de Planalto, às 10 horas da manhã, a família é de lá. Minha gente, onde é que o ser humano vai chegar? Que barbaridade é essa? Que crime cruel, né? Homicídio qualificado aí por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. Matou o rapaz dormindo. Que é isso? Que essas pessoas sejam presas e paguem. Que maldade! O que é que uma pessoa dessa tem no coração, tem na mente? Meu Deus do céu! É triste demais, né? A gente noticiar isso no início de semana, você começar a semana com uma pancada dessa assim. O andarilho estava ali dormindo, quieto, tranquilo, e foi abordado por esses dois homens, um adolescente entre eles, e perdeu a vida desse jeito. Por R$ 24,00. E levou uns pertences a alguma coisinha que estava ali. A gente viu na entrevista do próprio delegado, o delegado chocado, né? Que é acostumado a trabalhar com crimes, mas tem coisa que realmente toca mais as pessoas. Que triste, que barbaridade, que isso seja resolvido o mais rápido possível, essas pessoas paguem por isso. A gente manda um abraço aqui aos amigos, à família desse homem que perdeu a vida de forma tão vil, tão cruel, lá no Capinal. Triste demais.